Isto pode resultar mal. Muito mal, aliás. Hã? Deu ter sido pior. Coloque isso, coloque isso. Antes de mais, antes que o vos esqueça, os meus parabéns ao posto de diversos que foram. Não, pah. Não adereço para uma... Eu pá, não sei, um prêmio qualquer. Marcelo Zeta. Eu acho que neste caso era mais salame com creme. Está a receita no fórum, se quiserem ver também. Olha a fratura. Não, não falo para ti, oh grilo. Agora, se não me engano, há de estar para cá. Está lá em cima com uma estrela. Está? Um desenho. Está com um desenho. Caramba, vou cá. Vamos lá em cima com um trompa esquerdo. Vamos pegar a cifra do lado. Por quê? Já me mandei em o Typhoon. É tudo bom, mas não foi. Vamos lá em cima com um trompa esquerdo. Vamos lá em cima com um trompa esquerdo. Faz um peito para agarrar. O que é isso? Bandeira Vamos ter... Esta vez nos despachamos Desabarra Os protodrigos vêm... Não, não sei É o Demulsion Ainda não estou o Demulsion Aí está o Demulsion E os Drakes são os que temos Espetáculo Tente não estar à frente dos... Demulsion é prioridade Mas depois acaba tudo Pronto é o Drake Que cavera Que cavera Que cavera Que cavera Pra cavera Cavera Pra cavera Descubar Descubar Que cavera Pela Pela Descubar Que doque. A gente chama lá em cima. Obrigados. A gente põe um pouco a seguir. A bandeira. Sai daqui. A gente chama só para a esquerda. Agora. Olha. O que você fez? Obrigado. Você anda aqui? Sim, defende aqui. Oh, casca-se. Mas estou onde? É maléssimo, eu acho. Passa atrás da torre. Eu vou pegar o modo de usar-me casca outra vez, espera aí. Já paravas era de meter. Sai daqui, sai daqui. Bem, acho que não há mais nenhum break. É, deixa-me confirmar. Já, acho que não há mais nenhum, não estou a ver bolas aqui em poder. Bolas, bolas. Bolas em poder, sabe? Ah, mas não tenho dúvida. Não sei. Sim, é só preciso pegar-me direto. Eu estou aqui também. Eu estou aqui também. A banner do Nazgrim aqui. Essa aqui seria igual. Não, chama alguém. Jesus. Não é preciso, eu não vou fazer para que isso. Eu, comecei. Entendo assim. Eu vou pegar-me um oito. Eu vou pegar o outro lado esquerdo. Ele é o terceiro. Ele é uma espelha. É um pouquinho para que isso teve um barulho. Eu tenho acesso a dar uma coisa. O driver está na minha treita. Ele está com oПos. Evan, estás comigo? Sim. Vamos lá, Aramalook. Estou bem, não é, pessoal? Bem, tem. Está aqui a marcar para cima. Está aqui, cara. Eu vou vir para o venho, vou trazer aqui para o policial. É, trago-os para cá, para baixo. Evan, estou te rapidizando. Está aqui, cara. Estou a fazer o Fracture ainda, gás. Atendei, eu... Logo para os gás. É, pronto. Gás, vou seguir a gás. Seguir a gás. Tira a zona, Aramalook. Tira a bandeira. O objetivo é... Evitarmos aqueles dois chamados juntos, não é? Sim. Eu vou já para o outro lado. Estou te diria... 50 segundos para o próximo lado. Fracture cá atrás. Alguém pode atirar. Espera aí, não tenho cuidado. Alguém está no jogo. Isso, 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 isso. Ves o Senas? Tenho. Estão lá. Não estejam à frente com os animais. É, é Francisco. É bom aí. Estou pronto no canhão. Ok. Se o Xam não morreu... Mandei vir lá. Mandei vir, mandi vir. 20 segundos para vir o próximo. Estamos aqui a matar Edson. Ok, já entrou. Quando se vir, ainda falta aqui um R. Vai, vai. Força. Ok, já foi. 15 segundos. Opa. Quanto? Agora. Opa. Já, já, já. Já. Já, já, já. Entai que morra no bloco. Acabem no. Grupo 3 para o lado esquerdo. Grupo 4 para o lado direito. Um empenho a boss. Empenhas tudo? Boa. Põe em. Para... Não problema, eu também fiz tanto. Não sabia se estava a juntar. Vou matar o EdB1 mesmo. EdB1. Eu vou dar taunt agora, taunt. Se algum dos shamanes tiver total mana que você achava. Já? Já? Obrigado. Perturda o taunt agora. Eu vou dar taunt agora. Se algum dos shamanes tiver total mana que você achava. Obrigado. Perturda o taunt agora. Está bem? Eu tenho pedrinhas de lock. Façam o que quiserem. Desculpa lá. Vamos bater isto aqui no taunt. O gringo ouviste-se a pedido do... Já mandei. Eu tenho tranco ali. Está bem stress. Taunt. Parece sem mana. Temos. Mais de 3 tranqs. Pedras de lock. Obrigado. Tenho viva o chico. Obrigada. Temos um railing. O railing já fez outro. Já deu. Eu queimei o meu cooldown também agora. Está a 50. Ainda temos ira. Daunt. Daunt. Deem heroísmo se faz favor. Pedras de lock bomb se faz favor. 10 de taunt. Descaste a dente. Ok. Outra vez. E enresa o fusco. Está dado. Não estou em range. Já está longe. Está enresa o fusco. Agora já está enresa. Já sigo? Já. Já 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 já. Tudo bem tranquilo. Obrigado. O assassino do próximo Spike dá tudo. É isso que eu tenho pedido. Eu tenho isso aqui no cubo mel que eu tenho isso atacado ao máximo. É isso. É oé. É oé. Agora está. Olha a caioz, caralho. Caiu um triga. Está pior a caioz. Está pior a fort. O que é que saiu? Cabrão. Mate-se. Mas não sei lá quem é. Fala sério. Que é para ver se eu faço o valor ou não. Fiz a caioz. Fiz a caioz.